E aí, beleza galera? Hoje está pra vocês a beta dessa semana, vou estar mostrando pra vocês o que chegou nessa beta, lembrando que já saiu uma versão oficial e já tem vídeo no canal mostrando o que chegou na versão oficial, então dá uma olhada aí no canal. E nessa versão aqui, ó, é a terceira versão beta, né, da 1.19, que adiciona um ataque à distância aí para os guardiões, então tem esse novo ataque aí que eu vou mostrar pra vocês, novas músicas que vão estar tocando durante o jogo, que vocês já vão perceber daí, né, quando você estiver jogando, principalmente ali na parte das cavernas, tá? É, cidades antigas agora foram renovadas, o que que é essa renovação? É na parte ali dos baús, né, do drop dos baús que você vai encontrar lá dentro, eles colocaram agora mais coisinha, né, alguns itens melhor ali, né, organizaram e foi isso, né, e também correções de erros, então vou mostrar aí pra vocês no mundo lá, e se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, não esquece, deixa o teu gostei, compartilha aí também com teus amigos, né, mostra pra eles o que chegou nessa beta aí dessa semana, E lembrando, né, pra baixar a versão beta, você tem que estar se tornando um testador da beta, né, no celular, então se você quiser aprender é só clicar aqui, ó, no card aqui no canto, e se você quiser baixar no Windows, né, a beta, você tem que baixar o Minecraft Preview, né, e nesse outro vídeo aqui, ó, eu ensino tudo certinho o que que é o Minecraft Preview, então aqui eu vou estar passando o mais bacana aqui que chegou nessa versão, vou vir aqui, ó, em jogar, né, e lembrando, né, tem que estar ativando essa opção aí, ó, clica no teu mundo, no lapizinho ali, ativa a jogabilidade experimental, e tal ali, atualização selvagem, né, pra aparecer todos os recursos, né, da beta aí, e é isso aí, então vou entrar aqui no mundo, e aqui no mundo aqui, ó, o pessoal aí do celular, né, já sabe aí, ó, final da versão é 26 pro pessoal aí do celular, e pro pessoal do Windows é 27, o número das versões é diferente, mas tudo, é, o conteúdo é o mesmo, tá, então, é isso, vou mostrar aqui pra vocês, primeiro aqui, a parte aqui das cidades, né, que teve melhorias aí na estrutura lá das cidades, tá, é, tá bem melhor agora a geração da cidade, é, também os itens que vão estar gerando lá dentro agora, tá tudo mais bacana, tá tudo certinho, é, lá nos baús, tá, lá dentro da cidade antiga, né, que você encontra dentro do bioma lá, né, da escuridão profunda, então teve essa melhoria, né, nos itens que vão estar dropando lá dentro, e agora o fragmento de eco, né, que foi o item que chegou na última beta, também vai ser gerado, né, lá na cidade antiga e vai aparecer dentro dos baús, tá, então, você vai estar encontrando lá na cidade antiga esse fragmento de eco, né, igual eu tinha falado pra vocês que tá chegando, né, pra eles colocarem também na, nos baús, né, da cidade antiga, então é aqui que você encontra, né, esse fragmento de eco, nas cidades antigas lá, nos baús que tem lá dentro, tá, e o mais da hora que eu tenho aqui pra passar pra vocês dessa versão aqui, é da parte aqui do guardião, né, o guarda aí, que você vai estar encontrando lá no bioma da escuridão profunda, nas cidades antigas, você vai encontrar esse guarda aqui, e agora ele tem um novo ataque, né, que é o ataque à distância, quando um jogador, né, tá construindo no alto ali, e ele não consegue alcançar ele, né, corpo a corpo, né, dar o dano corpo a corpo, ele vai estar usando esse ataque à distância, também quando o jogador estiver escondido atrás de paredes também, ele vai estar usando esse ataque, né, então quando ele não alcançar ali pra dar o soco, no jogo, né, no jogador, ele vai usar esse novo ataque, e esse ataque novo dele aí, só pode estar atacando um alvo de cada vez, então, pra você ter ideia, vai funcionar mais ou menos igual o esqueleto, quando ele atinge uma flecha, né, ele só consegue acertar um de cada vez, então é mais ou menos assim que funciona, então tem esse efeito sonoro, eu achei bem bacana o jeito que funciona, é, e eu via que tava acontecendo que o guardião, ele não conseguia pegar alguns mobs, às vezes que ficavam no alto, né, ele só ficava tentando ir atrás deles e não conseguia, e agora com esse novo ataque, né, ele vai conseguir matar esses mobs que estão na altura, estão atrás de parede, e é bem bacana, então é isso aí, tem esse novo ataque, e agora ele tá mais forte ainda, hein, isso daí é o mais bacana que eu tinha pra passar pra vocês, então vocês viram, teve melhorias ali na parte da cidade antiga, tem agora esse novo ataque, e foi isso, né, que chegou nessa beta aí, e tá bem bacana, o pessoal que tá acompanhando aí as betas no canal, se você não viu ainda também a última beta, que eu mostrei aqui os novos itens, né, a nova bússola, novos encantamentos, dá uma olhada aí no canal que tá bem bacana, então é isso, eu tô trabalhando por aqui, também teve correções de erros nessa versão, então é isso, se você gostou, não esquece, deixa que lhe gostei, compartilha aí também com seus amigos, né, pra dar aquela força, então é isso, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho